O perímetro do losango é 20 centímetros. Só pra falar aqui com a galera do Instagram, eu vou deixar, daqui a pouco eu vou tirar e você corre lá, você que vai estar se preparando pra essa, corre lá no Facebook ou no YouTube, que tá rolando, o bicho tá pegando, vamos lá. Então o perímetro de um losango é 20. Se a sua diagonal maior, ó, diagonal maior, tem o dobro da medida da menor, então a diagonal maior tem o dobro da menor, tudo bem? Então sua área em centímetros quadrados, ele quer a área do cara em centímetros quadrados. Aí você vai virar pra mim e vai falar assim, meu Deus, como é que eu vou fazer esse troço, Renato? Dá pra fazer, ó, dá pra fazer, dá. Vamos lá, primeira coisa, o que é o losango? Losango aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, eu não sei desenhar muito, mas vai ajudar. Eita, tá feio, né? Ficar pensando muito não, faz o desenho e vamos embora. Esse é o losango, tudo bem? É o losango. Ele falou que o perímetro desse losango é 20. O que é o perímetro, galera? É a soma de todos os lados. Como todos os lados do losango são iguais, galera, quando você somar todos eles, vai dar 20. Ou seja, pra achar um lado, é só pegar 20 e dividir por 4. Tudo bem? Pra achar um lado, a gente pega 20 e divide por 4. Aí dá 5. Ou seja, todos esses lados aí valem 5. Choribola, tá aí? Tamo juntão? Todos esses lados aí valem 5. Tá legal? Agora, galera, a diagonal, né? As diagonais. Essa daqui é a diagonal maior e essa daqui é a diagonal menor. Onde elas se encontram, forma ângulo de 90 e divide bem ao meio. Pô, Renato, esse teu losango tá estranho. Cara, entende a questão, pô. Faz o desenho bonitinho e entende a questão. Não é verdade? Então, vamos lá. Onde elas se encontram, divide bem ao meio. E eu sei que a diagonal maior, essa grandona, é o dobro da menor. Então, malandramente, olha a maldade aí. Olha a maldade. Vem que hoje é dia de maldade, filho. Olha a maldade. Como vai ter que dividir por 2, provavelmente passa na tua mente o quê? Aqui é x, aqui é 2x. Filho meu, quando você vier dividir, por quê? Você precisa achar x. Tu vai ter que ir nesse triângulo retângulo e jogar pitágoras. Só que tudo é x. Aqui vai ficar o quê? x sobre 2. É ruim trabalhar. É ou não é? Então, qual é a maldade, galera? Pra não cair com no fração aqui, eu vou botar que aqui é 2x e aqui é 4x. Viu a maldade aí? Viu? Joga aí no bate-papo. Se viu a maldade. Vai lá. Viu a maldade aí? Joga aí no Instagram também que eu tô vendo. Você ligou aí na maldade? Pra não dar mole? Então, qual é a maldade, galera? Sempre que você tiver que usar aqui a metade, o que que tu faz? Tu bota aqui a 2x e aqui a 4x, que eu dobro. E aí fica muito mais tranquilo. Por que fica muito mais tranquilo? Eu vou vir pra esse triângulo aqui, ó. 2x é tudo? Aqui é x. 4x é tudo? Aqui é 2x. E aí, eu vou até colocar esse triângulo aqui, filhão. Pra você não errar. Olha pra cá, guerreiro. Esse triângulo fica como, ó? 5, 2x e o que, galera? X. Ok, ok. Agora, vamos jogar o tio Pit aí, não é verdade? Como é que é o Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro ao quadrado. Então, vai ficar 5 ao quadrado igual a 2x ao quadrado mais x ao quadrado. Tudo bem? Ó, muito cuidado quando falar 2x ao quadrado. Por quê? É o 2x que tu eleva ao quadrado. Muita gente bota assim, ó. 2x ao quadrado. Tá errado? Muito. Não é pouco, não. Tá legal? Então, vamos lá. Vai ficar 25 igual a 4x ao quadrado mais x ao quadrado, ok? Quanto dá? 4x ao quadrado mais 1x ao quadrado, gente. Dá 5x. Então, vai ficar 25 igual a 5x ao quadrado, ok? 5 aqui, ó. Vai embora. Então, você tem aqui x ao quadrado. É igual a 5, né? Mal de corteson. Daí, potência vai para o outro lado raiz. Então, x é raiz de 5. Tudo bem? Então, x é raiz de 5. Só que ele quer a área. Como é que é a área do losango, galera? A área do losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2. Tudo bem? E aí, galera? Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso da diagonal maior e também da diagonal o quê, galera? Menor. Diagonal maior, galera? Qual é a diagonal maior? É 2x. Então, vamos calcular. É raiz de 5. Isso daqui vai ficar... x é raiz de 5. 2 raiz de 5. Diagonal maior é 4x. Vai ficar 4 raiz de 5. Tudo bem? Agora, a área vai ficar como dessa brincadeira? Diagonal maior, 4 raiz de 5. Diagonal menor, 2 raiz de 5. Isso tudo divididos por 2. Aqui, ó, o corte só. Vai embora. E aí, a minha área fica como? 4 raiz de 5 vezes raiz de 5. Gente, raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25 que dá 5. Então, isso fica 4 vezes 5 que dá quanto? 20. Então, qual é a minha área? 20 centímetros quadrados, gabarito letra D. Marco o V da vitória.